Eu vou ensinar vocês, tá? É assim Tudo que eu passei por você Tudo que eu pensei por você Tudo que eu passei por você Tudo que eu pensei por você Entendeu? Então vamos lá Vamos lá Quando eu conheci você é pra mim Sempre penso quando vai ter que ir Sem poder eu morro e eu morro Nunca mais eu vou tentar fugir Tudo que eu pensei por você 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 Eu vou ligar aqui pensando em você Quantas coisas eu passei Tudo que eu pensei por você 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 Pra trazer você pra mim Essa eu tenho certeza que todo mundo vai gostar Faz assim Faz um bicho, vê se bem sem paz Meu coração não pode amar Eu amei a vida do teu atrai Já se sente, então não vou gostar Ei, ei, é um filho, é? Faz um bicho na mão de mim Eu dei meu coração a um belo rapaz Que prometeu meu mar e me fazer feliz Porém ele me passou pra trás Meu beijo reto com o meu amor ao fim Ei, ei, é um filho Ó, cumprindo o meu coração Eu tenho um coração cansado de curar A flecha do amor Só tá então, vou te acertar Deixa eu cumprir no meu coração Ó, cumprindo o instamento mais uma paixão Nunca vou ver se me desistir Vai Meu coração não pode amar Ei, ei, é um filho Você Eu tenho um coração cansado de curar A flecha do amor A flecha do amor Só tá então, vou te acertar Com a mão Mas eu cumprindo o meu coração Não quer saber que mais uma paixão O que mais uma paixão O que mais uma paixão Eu tenho um coração Eu tenho um coração Fute aqui adicionando Nosso evento Muito obrigada Quem gostou Vai para o Únimo! Aplausos